Quando meu cabelo eu tiver que cortar Quando não tiver mais espaço pra eu tatuar Vai ser um sufoco, vou ficar louco O meu anel de caveiro entrego a quem mereça usar Quando eu não puder tocar minha guitarra Quando a corda me arrebentar Tiro o jeans rasgado, deixo ele de lado E o amplificador entrego a quem saiba tocar Eu vou ficar com a Ipanema cantando Um baita rock dançando Toco outro som legal Antes de me despedir Deixo ao roqueiro mais novo Esse riff animal Antes de me despedir Deixo ao roqueiro mais novo Um solo trilegal Não deixe o roque morrer Não deixe o roque acabar A Ipanema é feita de roque De roque pra gente dançar Não deixe o roque morrer Não deixe o roque acabar A Ipanema é feita de roque De roque pra gente cantar A Ipanema FM tá fazendo 27 anos Nessa cidade muitos ídolos do rock nos deixaram Mas a Ipanema tá aí e nunca vai deixar o rock morrer Festa de aniversário Ipanema FM 27 anos e mais viva do que nunca Dia 21 de novembro no Anfiteatro Pôr do Sol A partir do meio-dia Espetáculo gratuito Com mais de 15 atrações Apresentação Nova Linha Veste É a Nestlé no seu ritmo Realização Ipanema FM e para a opinião Ipanema FM Mais que uma alternativa